Sabe quais são as 7 maravilhas das redes sociais? Já está a utilizar no seu negócio? Nós estamos na Lagoa das 7 Cidades, que é uma das 7 maravilhas naturais de Portugal, na ilha de São Miguel, nos Açores. E decidimos gravar este vídeo precisamente para sensibilizar para a importância das redes sociais. São mesmo maravilhas para o seu negócio e por isso deve de utilizar o Facebook. No Facebook utilizar a sua página profissional, carregando vídeos nativamente, com um call to action no vídeo para ter visitas. Interagir bastante e ter os separadores personalizados, onde pode colocar tudo o que quiser, que seja em formato digital, para ter uma experiência mais personalizada. Depois também é muito importante o YouTube, o maior canal de vídeos do mundo, com mais de mil milhões de utilizadores. Continua a ser muito importante para poder publicar os seus vídeos e aumentar as visualizações ao longo do tempo e estabelecer uma ligação com o seu público. Para além disso, também o YouTube permite vídeos 360, vídeos 4 capas, vídeo 8 capas, cartões para obter também ligações para o seu website e muito mais. Por isso é uma ferramenta muito, muito importante na área do vídeo. Depois também é muito importante o Twitter. O Twitter Marketing é das ferramentas mais interessantes para comunicar com todo o mundo. Tem a possibilidade de poder utilizar as hashtags. É a única rede que as hashtags funcionam muito bem nativamente. Pode carregar vídeos também de 30 segundos diretamente para o Twitter, através da aplicação mobile. Pode carregar várias fotos estilizadas. Pode também ter apresentações em direto com o Periscope, que agora é do Twitter e portanto também é uma opção muito, muito interessante. E também agora é possível enviar mensagens em grupo e mensagens pessoais, sem os limites de 140 caracteres. De realçar que os tweets vão começar a aparecer no Google, portanto é um todo de pesquisa. E agora com a tendência do mobile live stream integrado no Twitter, também é muito interessante. E depois é uma rede intemporal, devido à objetividade desta rede social, aos hashtags e outras características que lhe são inerentes e portanto ser uma rede muito mobile. Portanto deve estar presente nesta rede social. Depois também é muito importante o LinkedIn ter o seu perfil atualizado em vários idiomas. Utilizar o Pulse, que é um blog do LinkedIn muito importante. Utilizar as páginas para empresas. E utilizar o Showcase, que são subpáginas. Também é fundamental. O Google+, tanto o perfil como a página também são importantes. É a rede social da Google para poder ter mais relevância e para poder chegar a um afetido público adicional. Muito importante também é o Instagram, que pertence ao Facebook, para poder partilhar fotografias e partilhar vídeos de até 15 segundos que ficam em loop. E também o Pinterest, que é a rede social das imagens para publicar infografias, pode publicar imagens animadas, pode publicar vídeos. É uma excelente fonte de tráfego também para o seu website. Por isso com estas sete maravilhas das redes sociais vai conseguir ter muito mais alcance. Uma rede social não chega, tem que estar em várias. E utilizar as funcionalidades inerentes a cada uma. Portanto utilizar as redes de forma manual e não automática. Dedicando-se o seu tempo para poder interagir com os seus utilizadores. Quais são as redes sociais que utiliza mais o seu negócio? Obrigado.